A Guas Lindas de Goiás tem cada figura, isso você de casa já sabe. Na manhã desta terça-feira, aconteceu um fato inusitado que chamou a atenção dos policiais e também da nossa equipe. Um casal, unidos pelo crime, resolveram furtar uma bicicleta aqui na porta da delegacia. Após cometer o crime, a mulher ainda tentou disfarçar, mas os policiais começaram o trabalho de investigação e não teve saída. Quer saber a resenha de tudo o que aconteceu? Acompanhe agora aqui na tela da TV em Toro. Aconteceu um caso bem inusitado, nós não trabalhamos com crimes patrimoniais, mas na frente da delegacia, uma testemunha que veio prestar depoimento em um procedimento nosso, teve a sua bicicleta furtada. Esse rapaz, quando chegou, ele notou que tinha um casal rondando ali a bicicleta, vigiando, olhando para cima para ver como estava a vigilância, né? E aí ele subiu para prestar o depoimento. No que ele voltou para ir embora, a bicicleta havia sumido, né? Ele voltou aqui, informou os policiais, imediatamente diligenciamos e descobrimos que tratava-se de uma mulher que estava prestando depoimento no conselho tutelar em relação a maus tratos dos filhos e o companheiro dela. Esse cidadão pegou a bicicleta, fugiu com ela e trocou por uma... na boca de fumo, né? E aí os policiais imediatamente conseguiram localizar o autor, prenderam em flagrante, localizaram a bicicleta numa boca de fumo e entregaram, devolvemos para a vítima. Ficamos indignados com essa situação, assim que tomamos conhecimento, mesmo não sendo nossa atribuição, uma situação totalmente inusitada e a audácia, né, do cidadão de furtar um objeto da frente da delegacia, assim. Ficamos chocados com o abuso da pessoa, né? Muita folga mesmo. Então a nossa equipe imediatamente não mediu esforços para capturar esse criminoso. Fez uma resposta rápida para a sociedade. Uma resposta rápida para a sociedade, para a vítima principalmente, que usava, usa, né, a bicicleta como meio de transporte para trabalhar, inclusive.